Boa tarde a todos, bem-vindos ao Centro Cultural Poneiro da Saudade, bem-vindos aqui a estes convidados que vêm hoje ajudar-nos a passar este bocadinho de tarde com muito mais qualidade, a conhecer coisas bonitas. Vêm de Sor, do município de Sor, a quem eu agradeço toda a contribuição que estão a dar para o enriquecimento da programação paralela da Denso, da 2ª Denso, que é a Mostra Cultural e Artística da Silva, região Coimbra, e dou as boas-vindas, muito especialmente ao doutor Mário João Gomes, que está à frente da Divisão de Cultura da Câmara de Sor, e à doutora Paula Gonçalves, que é bibliotecária da Biblioteca Municipal de Sor, e que nos virá apresentar este belíssimo livro, uma das joias da Biblioteca de Sor, que é intitulado Dom Manuel I, A Ordem de Cristo e A Comenda de Sor. Mas eu não vou falar mais, porque quem sabe disto é que deve falar. Então, bem-vindos, muito obrigada mais uma vez por estarem presentes, por terem aceito este convite para estar aqui, por nos virem apresentar esta belíssima obra, a palavra vossa. Obrigada, doutor Mário João, faz favor. Obrigada. Então, obrigado a todos pela vossa presença. Eu queria agradecer desde já, em nome do município, o seu convite nos foi dirigido, através da doutora Cristina, e também agradecer à doutora Benedita Alves, que também interagimos com ela neste trabalho, e também agradecer desde já ao doutor José Lito, em nome da CIM, Região de Coimbra. No seguimento do convite dirigido ao município de Sor pelo IPC, Instituto de Politécnico de Coimbra e CIM, Comunidade Internacional Municipal da Região de Coimbra, para participar no DENSO, segundo a Mostra Cultural e Artística da Região de Coimbra, e no seguimento da nossa participação em 2023. A Sor faz-se representar, através de quatro momentos, primeiro na exposição permanente com um pote do século XVII, em louça tradicional de Coimbra, da artista Astação Moça, a qual eu agradeço e também está aqui presente. Muito obrigado, a solução. Já hoje aconteceu a oficina de pintura com a Assunção Moça, também, que aconteceu e julgo que correu muito bem, aliás, não sabia, não seria de esperar outra coisa. Não é assim, a solução. Depois, amanhã, teremos então a leitura ensinada, A Lenda do Campo da Velha, onde estará presente o Serviço Educativo da Biblioteca Municipal, e desde já agradecer à Tânia, à Áurea, ao Lucas e ao Nuno Abreu, e naturalmente à Paula Gonçalves, que trabalha com elas este projeto já há muito tempo, e tem sido um sucesso, digamos assim, porque é uma coisa diferente e, portanto, espero que amanhã também venham a gostar. E depois, hoje estamos aqui, para apresentar, no título Joias da Biblioteca, a apresentação do livro, catálogo da exposição Dom Manuel I, A Ordem de Cristo e A Comenda de Sor, a propósito do Quinto Centenário da Suída ao Trono de Dom Manuel. É o livro escolhido para apresentar o Conselho de Sor neste evento regional. A sua leitura permite-nos aprender a importância e a riqueza patrimonial histórica de Sor, no reinado Dom Manuel I, cuja ligação se evidencia na Igreja Matriz de Sor, de São Tiago, hoje, mandada construído por Dom Manuel, ainda como governador da Ordem de Cristo. A nova Igreja de Sor foi inaugurada em Agosto de 1490, cuja lápida cumerativa, ali podemos observar, na parede interior. A lápida é composta por duas partes. Do lado direito, foi gravado o texto que recorda o doador, ao tempo, o Duque de Beje e Neto, e, no lado esquerdo, colocada a esfera armilar. De grande importância, neste momento. A partir de então, a esfera armilar começou a ser colocada em todos os edifícios relacionados com o Duque. 28 anos passados, é tempo de lembrar, relembrar, falar, voltar a falar desta exposição, que decorreu na Igreja da Mersicórdia de Sor, em 1996, a qual foi o coroário de um trabalho de pesquisa e estudo aprofundado por parte da Comissão Nacional para as Comunerações dos Descobrimentos Portugueses e da Câmara Municipal de Sor. É tempo de rever e dar a conhecer o que ficou, ou seja, o catálogo da exposição que cumpre assim a sua função plena. Esta apresentação e divulgação abrem-se as portas para uma melhor compreensão da história local, no espaço, que foi a Comenda de Sor e que hoje é, sensivelmente, o Conselho de Sor. O catálogo aborda o patrimônio cultural e pictórico da Grande Renascença dos Descobrimentos, direcionado para uma amostragem cuidada do mundo artístico, originando pelo mencionado poderoso da Ordem de Sor no espaço da Comenda de Sor, durante o reinado de Dom Manuel. O patrimônio local é aqui mostrado sob um olhar crítico e o tendencialmente permanecerá registrado para o futuro. Fruto da exposição paralela promovida pela Comissão Nacional para as Comendações dos Descobrimentos Portugueses, o catálogo enriquece as nossas possibilidades de compreensão desta época. O livro foi editado em 1996, por ocasião do quinto centenário da subida ao trono de Dom Manuel I. Foi um trabalho de parceria entre a Comissão Nacional para as Comendações dos Descobrimentos Portugueses e da Câmara Municipal de Sor, como já disse. E, posto isto, terminei a minha apresentação. Vou dar a palavra, então, à doutora Paula Gonçalves, que seguirá a apresentação do livro. Paula, obrigado. Boa tarde. É com muito prazer que estou aqui a apresentar o livro do Dom Manuel A Ordem de Cristo e a Comenda de Sor. Faça um favor de entrar, por favor. Esta obra que eu tenho aqui na minha mão, fisicamente, o livro, o tal que a tal, o livro, publicado em 96, é hoje aquilo que nós conseguimos ver do que sobrou, daquilo que ficou da grande exposição que existiu em Sor nesta altura. Portanto, Dom Manuel I, a Ordem de Cristo e a Comenda de Sor, teve coordenação científica de António Cámaras Louveia, da Comissão Nacional de Descobrimentos, teve o comissário científico João Marujo, da Câmara Municipal de Sor, e os textos aqui apresentados são do historiador José Manuel Garcia, que faz a primeira apresentação escrita da parte mais histórica e de João Marujo, que faz a apresentação e o estudo da arte sacra e do património artístico do Conselho de Sor. E é, no fundo, a apresentação de todo um trabalho de estudo, de pesquisa e de estudo, que, como funcionário da autarquia, acaba por ficar materializado neste livro, que é o catálogo. Esta obra teve a apresentação de António Manuel Espanha e João Louveia, e teve a produção da Comissão Nacional para as Comendações dos Descobrimentos Portugueses e da Câmara Municipal de Sor. Decorreu esta exposição durante uns meses na Igreja da Misericórdia da Vila de Sor e onde estava presente uma narrativa expositiva que foi organizada cronologicamente desde o século XI, XII até aos finais do século XVI, com especial destaque e enfoque no período de Manuel I. A Igreja da Misericórdia de Sor, para mostrar esta exposição, foi ter de ser adaptada, criada um espaço cénico, um espaço expositivo, que permitisse colocar as peças recolhidas, estudadas e inventariadas. E essa concepção plástica foi da responsabilidade do pintor António Viana, que criou um discurso narrativo e integrou as várias peças selecionadas para a mostra. E, de acordo com o catálogo, vamos começar do início. O início é uma descrição do século XII, onde se descreve exatamente desta maneira. Estende-se, pois, amendamente esta terra, próximo do curso de um certo rio do Anso, escondida de todos os lados por bosques frondosos, rodeada de mananciais férteis em peixe, largamente dotada de campos verdejantes, desfrutando bem assim de extensos alqueiros e, em todo o redor, plantada de vinhas fecundas. Esta é uma descrição de Salvado, a quem o irmão de Martinho Arias, um presbítero de Sor, colocado em Sor no século XII, pediu que escrevesse, depois de incisitutos várias, que escrevesse a biografia de Martinho Arias e que, Salvado, para além de descrever a biografia, descreve Sor e coloca-a, exatamente, junto à água, aos rios e como uma terra fértil. Portanto, o irmão de Martinho Arias escreve esta biografia entre 1147 e 1150 e, em 1155, esta biografia de Martinho Arias transforma-se na geografia de Martinho Arias e consta no Livre Santo de Santa Cruz. Ou seja, juntamente com Dom Telo e Dom Teutónio, Martinho de Sor, Martinho Arias de Sor, faz parte dos três que são os três religiosos fundacionais do Mosteiro de Santa Cruz. Portanto, eu comecei por aqui porque é também aqui que começam a surgir notícias sobre o território do Sor. Portanto, com o rio Ansos aqui também explícito e depois com o rio Arunca, eu trouxe uma imagem da Vila do Sor, onde o rio Ansos e o rio Arunca se juntam junto à ponte. Se nós passarmos em Sor e atravessarmos a Vila do Sor na ponte, olhamos para baixo e vimos os rios a juntarem-se. O Ansos e o Arunca. O Arunca situa-se na freguesia da Albergaria dos Doze, no Conselho de Pombal e o Ansos na Redinha. O rio Ansos na Redinha. E estes dois rios que vão formatando o Conselho em termos geográficos, vão enriquecendo as terras deste Conselho. Em Sor, na Vila Alcejuntária, e depois caminharem para o rio Mondego, vão continuar a ser o elemento estruturador e estruturante de toda a terra e da população que mora lá e que vai acabar por morar lá. Por outro lado, estas vias de acesso destes dois rios, que estão abertas ao sul e que correm de sul para norte, vão também proporcionar um acesso fácil, através do próprio curso dos rios, um acesso fácil e uma abertura facilitadora a sul. E, como nós estamos no século XII, estamos ainda assim neste momento de trispação entre ocupantes e ocupados. Então, esta geografia vai permitir um acesso fácil a sul, que também vai informar o próprio nascimento e o próprio fortalecimento da construção do castelo. Porque passará a ser um local de fácil acesso, porque entra-se o sul pelos rios, não só a Sor, mas também a Montemor e até a própria Figueira. E há casos de ataques à cidade de Coimbra, que são exatamente para estes canais. E estes canais facilitam a entrada de sul. Portanto, a partir de Sor, da Vila de Sor, os dois rios juntam-se e abrem-se numa planície que vão até ao Mondego. E, juntamente com outro rio existente e que passa também na Vila de Sor, o Rio Pranto, criam uma planície, uma lesíria, digamos, uma lesíria, um extenso campo de água fértil e que permite uma cultura forte, uma agricultura forte, rentável e de agrado para a fixação da população. Este rio, este Val do Pranto e o Val do Anços, o do Arunca, em Milanova de Anços, permite, por isso, a cultura do arroz hoje em grande escala. E a reservada toda inerente aos vales e as planícies. Portanto, em 1064, a cidade de Coimbra é conquistada depois de vários séculos ocupada ou vivida pela população muçulmana, é conquistada e dá-se início, é conquistada em 1064, e dá-se início à construção de uma barreira, de algo azul de Coimbra que permita salvaguardar a cidade. E é também nesta altura que D. Enrique e D. Tereza atribuem o fural a Sor, à população de Sor, em 1111, que permite ou que pretende criar condições para cada vez mais permitir a existência humana naquela zona em Sor, junto da entrada dos rios que vem do sul, e que, estando aquele território habitado, povoado, mais facilmente será defendê-lo. Portanto, o fural de 1111 é, acima de tudo, a entrega de privilégios à população que ali se fixe e permitir também que seja feita lá vida. É tão simples como isso. Em 1116, existe um novo ataque com os almorávidas que vêm exatamente pelo sul para combater, para atacar a cidade de Coimbra e atacam Monte Moro Velho, Santa Oália e Miranda e a população de Sor face ao iminente perigo de ataque, encendeia a vila e refugia-se. Os mais importantes estarão vindo para Coimbra porque estariam mais seguros, protegidos. Os que não chegaram à cidade de Coimbra terão ficado por lá, nas grutas, escondidos dos ataques dos almorávidas. Esta situação, durante sete anos, provoca o abandono e a chamada terra de burros e de férias e coisas assim, que vai provocar uma força da parte da diocese da diocese de Coimbra. Em 1123, quando já estava tudo mais calmo, no meio, Martino Arias como presbíteros da terra de Sor e, em 19 de março de 1128, Dona Teresa doou o castelo de Sor aos templários. Esta data é interessante porque 19 de março de 1128 é dois meses apenas após a pronunciação da regra do regimento dos templários pelo Papa. Apenas dois meses passaram e a Dona Teresa entrega o território de Sor com todas as terras que eles pudessem vir a conquistar de Sor a Leiria. Portanto, os templários passam a habitar no castelo que terá sido construído por Cisnano Davides, um governador da cidade de Coimbra, Mossara, ainda em plena época da partilha entre uma época podemos dizer multicultural e multireligiosa. Este castelo com construção e com uma intervenção de Cisnano Davides na previsão de possíveis ataques porque ele está numa zona baixa, não tão baixa naquela altura não seria tão baixa como hoje por causa do assoreamento mas é uma zona plena porque os rios estão ali ao lado e é a via de comunicação por excelência. Os templários a partir daí cediam, não constroem porque eles recebem uma casa feita mas têm como cede um castelo de Sor e colocam a partir de Sor pela primeira vez as armas fora dos espaços geográficos da Terra Santa. Portanto, eles chegam à Europa e são formados numa terra cedenta chegam à Europa e eles entregam na Península Ibérica uma casa que é o Castelo de Sor e a Ordem do Templo em Portugal passa a ter a Casa Mãe em Castelo de Sor. E também passa a estar associado à chamada Guerra da Reconquista o Espírito de Cruzada própria herdeiro dos templários. Afonso Henriques como todos nós sabemos logo a seguir confirma a doação do castelo passou a ser ele Afonso de qualquer forma em 1191 mas dá-lhes ainda mais território possível e a partir de Sor os templários criam Pombal Sérgio estendem o seu vasto território Tomar-se Zésar e Almoró. Em 1131 Afonso Henriques cedia a sua corte na cidade de Coimbra e cada vez mais se sente a partir da leitura que a intenção é integrar os templários no projeto da formação do seu próprio reino. A Reconquista e a Cruzada estão eminentemente ligadas. Sor passa assim a ter a ser com outros castelos a linha avançada à sul da cidade de Coimbra que vai proteger os eventuais ataques vindos do sul dos povos do norte de África. Esta linha avançada constituída por Sor Santa Eulaia Montemor o Velho Penela Miranda do Corvo Ozeino e Germanel se nós olharmos para o mapa vimos a cidade de Coimbra traçamos um risco ligamos estas terras e percebemos a linha de defesa avançada que está em relação à cidade de Coimbra. É também nesta altura que Gualdino Paz mestre templário manda construir no castelo de Sor a chamada torre de homenagem com o Alambor. Dizem os historiadores como diz aliás aqui neste livro terá sido o primeiro ensaio do Alambor no castelo antes de outros ensaios em território que deveria ser português Portugal o Alimbais terá testado o Alambor que se vê muito bem nesta fotografia esta saliência que existe no castelo ao fundo. Eu já tinha falado da restauração religiosa na Vila de Sor com o Martinho Arias que se torna presbítero de Sor e que vai no fundo engrossar um dos ataques vai engrossar as hostes templárias num dos ataques que vai acontecer à cidade de Coimbra e também a Sor e que acaba por morrer é preso juntamente com os templários vai para Santarém Santarém vai para Corte para Sevilha de que Sevilha vai para Corte a Folosir Ricos tenta recuperar todos esses homens mas noutras batalhas que fez nomeadamente a conquista de Santarém mas Martinho Arias já não está em Santarém de qualquer forma acaba por ser a figura também de Martinho Arias que vai fazer parte de um dos fundadores do Mosteiro de Santa Cruz e tem um papel engraçado na descrição que Salvador faz porque Martinho Arias chega a Sor e começa a trabalhar durante após toda a questão da fuga e do incêndio da Vila de Sor começa a trabalhar e começa a fazer uma igreja está registrado que ele faz uma igreja provavelmente onde está aqui a marca desta igreja que nós vimos junto ao Castelo de Sor provavelmente por baixo desta estará a igreja que Martinho Arias fez provavelmente nós não sabemos mas ela foi feita porque há registro que ele e o irmão recuperaram a vida religiosa em Sor antes do ataque e antes de ele ter sido preso de qualquer forma o que nós vemos aqui no arco do Castelo são as marcas de uma igreja construída um bocadinho mais tarde esta restauração religiosa é importante ainda tendo em conta no entanto que antes de Martinho Arias em 1143 existiu em Sor e há registro escrito um pequeno cenóbio de 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 e porque há registro de escrito de uma carta passada doação passada ao Mosteiro da Vacariça que é em Coimbra 1043 é um tempo de moçarabismo ou seja é um tempo de multiculturalismo multireligioso é um tempo extraordinário aqui nesta nossa região onde nós estamos na cidade de Coimbra e a redores e portanto este cenóbio de 1043 terá sido de certeza um cenóbio moçarab e é o primeiro documento escrito e que se conhece na vila sobre Sor mais tarde Martinho já está já quando vai restaurar já está em plena guerra digamos assim e era uma guerra a chamada guerra da reconquista portanto falar do cenóbio é uma coisa interessante acabando estando a passando a fronteira desta guerra mais a sul com a capista de Santarém o castelo de Sor deixa de ser funcionar como uma fortaleza militar e passa a ter uma importância e ganha a sua característica de passo ou de alcáceola ou seja uma zona residencial e é nesta altura que em Sor se começa a cultivar e a aproveitar toda a riqueza daqueles campos e a transformar todo o poder da geografia da água e dos terrenos férteis em economia e começam a aparecer grandes produções grandes quintas surgem no fundo as grandes quintas e entretanto a produção agrícola torna-se um fator de riqueza primordial no conceito de Sor quando passamos para o passo para a alcáceola o catálogo do Manuel passa por um segundo momento da exposição que é a presença do Infante D. Henrique em Sor o Infante D. Henrique foi governador da Ordem de Cristo e através da leitura da chancelaria do Monumento a Henricina nós percebemos que há várias cartas que são escritas Sor no dia tal do tal como antigamente nós escrevíamos a carta mas a data o dia o sinto onde nós estávamos e essas cartas estão na chancelaria Henricina num documento chamado Monumento a Henricina então conseguimos perceber as várias cartas que existem e assim inferir o tempo que ele esteve na Vila de Sor as datas destas cartas vão desde 1429 a 1448 e também percebemos que ele manda refazer ou fazer a tal igreja que nós percebemos que está neste slide que é uma igreja feita a mão do infanto Henrique à qual eu tinha acesso para aquela porta maior porque ele diretamente da Alcáciova deslocava-se e assistia à missa entrava diretamente no coro alto a marca que aqui está e está descrito nas visitações a marca a marca que aqui está foi feita a marca a memória desta igreja foi resultado das escavações arqueológicas que existiram em meados dos anos 80 no hadro do Castelo de Sor e à altura conceberam esta memória através destes muros que estão definem no fundo o tamanho a dimensão da igreja e as colunas que ela teria dentro da vila medieval já no século XV tem uma pedra lapidar onde diz que é a memória da igreja de Santa Maria de Finisterra do século XV portanto através da leitura destes traços no chão e das colunas percebemos que era uma igreja gótica e interessante seria até por causa das dimensões que ela tem obra portanto do infante Dom Henrique enquanto governador da Ordem de Cristo Ordem de Cristo essa que herdou os templários todos nós sabemos isso e agora começamos naquela parte a segunda parte o terceiro momento desta exposição que é o Dom Manuel e a Ordem de Cristo em Sor Dom Manuel e a Ordem de Cristo em Sor e a Comenda de Sor portanto nós temos uma referência na igreja matriz de Sor que já foi falada aqui que é agosto de 1490 isto está na igreja matriz de Sor na parede do lado direito na parede do lado esquerdo e eu escolhi começar por esta para saber porquê está outra epígrafe outra lápide que tem a cruz de Cristo e tem as armas de Dom Manuel ou seja nós na igreja matriz de Sor vemos aqui nesta igreja entramos do lado direito temos uma lápide fundacional e do lado esquerdo temos outra lápide fundacional esta é a do lado esquerdo que nos indica imediatamente que aquela igreja pertence à Ordem de Cristo e que foi feita num determinado época histórica porque gostei ali as armas do Dom Manuel que não era rei e se vocês repararem não tem aqui a croa mas sim duque de Beja título que o Dom João II tinha dado já que tinha mandado matar ou matou mesmo os irmãos dele todos e a casa de isso eu fui à vida exatamente portanto o Dom Manuel marca esta igreja e marca a história de Portugal afinal foi no seu reinado que foi a chegada debaixo da Gama Índia foi a descoberta oficial do Brasil foi a expulsão ou a conversão ou a reconversão dos judeus a criação das misericórdias onde esta exposição vai acontecer na misericórdia do Sor a representação de algumas peças de teatro de Gil Vicente e a reforma legislativa com as ordenações de Manuel Inas a reforma dos rurais e as visitações que é uma fonte histórica fundamental que João Manos utilizou para caracterizar e para contextualizar o que acontecia com as peças da arte sacra que ele ia encontrando no Conselho de Sor em 1495 o Dom Manuel é aclamado rei de Portugal eu agora passava para a igreja a igreja de São Tiago como comenda mestral de Sor que vai esta comenda mestral de Sor vai cada vez mais adquirindo bens enriquecendo e a partir daqui a partir de Dom Manuel a coroa a ordem de Cristo a partir de Dom Manuel ou a partir de Dom Dinis a coroa e a ordem de Cristo estão intimamente ligados quase que são o mesmo e a história de Sor está intimamente ligada à ordem de Cristo até à sua expiação no século XIX nas visitações de 1508 existe uma descrição promenorizada desta igreja que está muito alterada é um facto mas se nós olharmos para estas colunas para esta para esta imagem nós conseguimos perceber que existem ali três naves três naves separadas por arcadas com arcos que são simples mas que são quebrados e que cujos os pilares terminam num pequeno abaco num pequeno capitel chanfrado onde que é ornamentado que é decorado com muitos ou muitos elementos alguns elementos onde se destacam as vieiras a vieira como significado de sítio para onde passam os perigos para Santiago tem pinhas tem caras tem uma série de coisas nestas visitações existe a descrição da própria igreja que não tem nada a ver com a atualidade porque eles descrevem que se entrava por um alpendre cujo acesso estaria para a praça que está hoje mas era um alpendre com colunas à volta com o couro alto com uma escadaria com a pia batismal e caracteriza esta igreja uma coisa gira que é ela tinha todo o teto de mudéja um teto de mudéja em madeira pintado pois são tais motivos geométricos que são próprios do mudéja e pintados nesta igreja eu mostro aqui duas dois capiteis a vieira e uma carantonha como lhe chamo mas existem por exemplo para além das conchas existem por exemplo pinhas e folhas a saída da boca das carantonhas folhas de tipo batalhino animais há um pelicano e agora vamos à outra epígrafe fundacional que existe na igreja matriz de Sor do lado esquerdo tínhamos a ordem de Cristo e o João e agora do lado direito temos a tal lápide que diz esta igreja mandou fazer do Manuel duque de Beja filho do infante de Dom Fernando neto do rei Dom Duarte mandou a fazer sendo governador deste mestrado por sua devoção e sem a ordem a isso ser obrigado esta sonhada é do João Marujo foi feita ao tempo do muito virtuoso e poderoso rei Dom João o segundo de quem o dito duque era primo direito acabou-se no mês de agosto da era de nosso Senhor Cristo 1490 anos ao lado a nossa reconhecida esfera armelar portanto com esta identidade tão detalhada da igreja de São Tiago Matriz de Sour nós percebemos e o João Marujo também percebeu que era a primeira igreja manuelina porque de facto se nós considerarmos o manuelino as obras a arte produzida as construções do tempo de Dom Manuel esta marca o início do tempo de Dom Manuel apesar de ainda não ser rei mas marca é ao seu gosto ele não foi obrigado a fazê-la ele não nada o obrigava a fazer foi o seu gosto e é giro porque o gosto do Dom Manuel evolui nós apanhamos esta em 1490 mas depois fomos acompanhando o gosto dele ele gostava de ser no Cristo e portanto todas as modas mais interessantes que existiam no mundo ele absorvia e queria mostrar que a reconhecia portanto esta lápide é a esfera armilar que de acordo com Rui de Pina diz e lhe deu por divisa uma esfera que é a figura dos céus e da terra em que como verdadeira profecia lhe deu a certa esperança de sua legítima e real sucessão como adiante se seguiu Dom João II crónica de Rui de Pina de 1504 esta divisa foi atribuída pelo rei Dom João II ao seu sobrinho e primo Dom Manuel quando este ainda era duque de Beja governador da Ordem de Cristo e pressupunha-se de alguma escrita de Rui de Pina que ele podia ser o herdeiro mas o herdeiro de Dom João II estava a viver e nada fazia pensar que ele ia morrer portanto agora esta divisa é uma representação de um instrumento de navegação marítimo que tem várias interpretações e uma das interpretações tem a ver com o mundo e com o cosmos é uma divisa extraordinária Dom João II escolheu foi eu Dom João II que escolheu esta marca para entregar ao duque de Beja irmão da sua esposa Dona Leonor portanto é uma marca que dizem que há representações visuais desta marca em Siracusa cidade de Arquimedes no século II antes de Cristo como é que tem uma carga simbólica muito grande esta divisa esta esfera armular Dom João II já a conhecia ai de certeza porque senão não inventaria atribuir-lhe esta divisa portanto o que interessa aqui é que Dom Manuel passou a ser representado e simboliza e simboliza o reinado deste homem a esfera armilar que vai ser a marca de Dom Manuel e de tudo aquilo que ele constrói e manda fazer mas também da cultura portuguesa se lembrarmos dos padrões que ele deixou em todo lado e das tapeçarias que é onde ele mandou bordar a esfera ou dos azulejos que ele tanto gostava e que mandou desenhar a esfera portanto esta iconografia manuelina está presente em toda a produção artística de Dom Manuel e ela está em Sor está em Sor e revela mostra o seu o seu significado na história não só artística do Conselho de Sor mas também da do reinado do país que é Portugal agora depois desta esfera armular voltamos ao castelo porque o Dom Alfonso Henrique ou Adolso desculpem o Dom Manuel para além de mandar fazer esta igreja ainda do que de Beja já depois como rei manda fazer obras no castelo de Sor aquele espírito construtivo que ele tinha vai encetar vai mandar fazer a cruz a torre que está a torre sueste esta torre que nós percebemos ali é uma torre com aberturas com com arcos também quebrados e é a torre retribuída ao Manuel abertura de portas janelas o arco quebrado e a meias segundo me parece podem ser da época recuperados como é óbvio e vai aproveitar nesta janela um aginês que é no fundo um lintel ou seria um lintel de uma janela teria um colonel no centro mas que são elementos são são é uma pedra que eu decidi que também consta nesta obra e que eu decidi trazer que tem a ver com alguma alguma possibilidade de faça a existência desta pedra que há uns destruidores que dizem que é do século 7 e outros que dizem que é do século 11 ela foi reaproveitada porque de certeza era bonita na torre do castelo numa das portas da torre do castelo e está na torre mandada a fazer por Dom Manuel numa porta virada aqui para dentro do Pátio de Armas nós percebemos por esta fotografia como seria o castelo ali aquela nervura onde assentaria o piso e as visitações fazem uma descrição muito engraçada entre as sob-se umas escadas entre-se para a direita entre-se para a esquerda e esta torre Dom Manuel tem o aproveitamento de uma peça artística linda bonita que tem na sua essência cachos de uvas vocês se repararem tem para aqui uvas e tem as duas patenas portanto é uma pedra que nos remete para o cristianismo a guerra entre os historiadores é se é visigótica ou se é moçara há várias questões o João Marujo e o Jorge Marroca apontam para o século 11 mas é um caso em aberto depois disto vamos voltar à nossa igreja do Dom Manuel com o patrono o Dom Manuel com o patrono o Sontiar que está representada na igreja matriz de Sor como o padroeiro dos peregrinos tem a vieira no chapéu teria um livro e o cajado nas mãos algo aconteceu porque estão partidos podiam acontecer muitas coisas inclusive a invasão dos franceses e tem uma figura sóbria bonita e ao mesmo tempo com os cabelos as barbas alongadas que nos remete para o Flamengo e nas visitações ele é referido como estando num bom altar de pedra com 5 degraus e num dito altar um retábulo de Flamengo novo e bom e duas imagens de vulto existiam na igreja de São Tiago em Sor uma era o Dom o São Tiago oferecida por Dom Manuel e outra Nossa Senhora os visitadores em 1508 portanto muito próximo de 1490 não tem problema de dizer que é uma oferta foi o Dom Manuel que a mandou colocar lá referem também que há uns armários na sacristia onde se guardam os ornamentos de as alfaias litúrgicas oferecidas por Dom Manuel à igreja de São Tiago em Sor tais como uma cruz uma custódia uma cálice com patena um turigo e todos em prata paramentos um missal de Braga um missal de Flamengo e outro missal de Romano portanto este São Tiago agora numa outra perspectiva nota-se perfeitamente que ele foi pintado que perdeu as suas pinturas se calhar ainda bem porque existem outras repintadas que não e nota-se também que os traços da barba e o cabelo dos caracóis remetem-nos para a influência flamenga desta obra este é o São Tiago padroeiro da igreja matriz de Sor aquele que o Dom Manuel entregou à igreja de São Tiago em Sor quando a mandou fazer também mandou o padroeiro assim como o local onde ele estava colocado que era um altar depois nesta mesma igreja hoje em frente ao São Tiago temos uma Nossa Senhora Santa Maria da Finisterra que será também de 1508 portanto entregues provavelmente da mesma altura mas esta há aqui um registro relativamente a esta igreja a esta imagem cujo que os visitadores dizem que terão entregue a missão de ser feita uma imagem nova para a igreja de Finisterra aquela que nós vimos mandada a fazer por um infanto Henrique de Soteias Matas e os visitadores dizem que esta descrevem esta imagem que hoje está na igreja matriz porque como o que o Dom Manuel também mandou fazer foram cumpridas as recomendações é uma imagem do bótico final mas que hoje está na igreja de Sour porque no século XIX a igreja de Finisterra terá sido dinamitada e foram recolhidas a imagem na igreja de São Tiago uma está pintada e outra não provavelmente esta teve que se escudar dos franceses de uma maneira diferente e esta foi mais protegida portanto esta imagem de Santa Maria de Finisterra está também em frente a São Tiago na igreja de São Tiago em Sour no catálogo e nesta exposição surgem outras imagens tais como o São Brás e o Santo António que também aparecem referenciadas nas visitações o São Brás provenientes da igreja matriz e que no inventário artístico de João Maruj aparecem referenciadas e por isso elas também estavam nessa tal exposição e depois os cachorros mudéjares que foram os suportes da igreja mandada a fazer por D. Manuel de todo o teto mudéjar que por lá existia estes de três cachorros estão no Museu Machado Castro classificados registados tudo isso na altura foram transportados para a igreja da Misericórdia onde ficaram expostos durante a exposição portanto um teto mudéjar os três cachorros ainda existem pintadas as paredes também do altar more do teto ao chão esta era a igreja que o Manuel mandou fazer em Sor era uma igreja bonita teria sido uma igreja bonita mas ainda hoje nós entramos e respiramos o gótico e respiramos o gótico e com todas as arcadas as colunas respira-se isso depois tem muitas outras coisas diferentes e vamos falar também do retábulo existente na igreja matriz que é um retábulo renascentista a igreja de Dom Manuel tinha esta capela uma capela do lado direito que ouvidos 50 anos a comenda mestral de Sor encomenda uma nova capela e esta nova capela aparece na igreja de Santiago tem uma composição tem o altar more ruanesco tem uma composição onde as quatro pilastras dividem o altar ao centro o sacrário com aternis sobrepostos e depois dois anjos que transportam um turigo e o aparecimento de Cristo à Virgem à Madalena por cima a figura do Pai Eterno a abençoar esta capela tem ainda uma característica engraçada já posterior também muito posterior a Dom Manuel que são os azulejos enxactados da primeira metade do século XVII azulejos que aparecem por exemplo em Coimbra em muitos sítios nomeadamente na chamada sala da cidade o refeitório dos ministérios de Santa Cruz e toda esta 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 o ferro forjado que terá sido da época e depois tem um pormenor que nos apanha nesta fotografia que é uma epígrafe que referenciam o testamento do cavaleiro Rodrigo de Paraba que estaria lá sepultado que terá mandado fazer umas obras nomeadamente os azulejos e eu acrescento e outras coisas onde diz que nessa epígrafe onde ele está aqui junto a meio dos azulejos manda rezar uma missa e ter uma vela acesa até ao fim dos dias é uma capela que é uma preciosidade dentro da igreja de São Tiago mandada a fazer por Dom Manuel continuamos na arte sacra inventariada e reconhecida e estudada aparece-nos agora no início do século XVI um São Gabriel que é da Granja do Lumeiro e diz que é atribuída à época manuelina sem dúvida nomeadamente ao rosto e ao olhar e àquela cabuleira que ele apresenta ao lado a Nossa Senhora de Finisterra mas esta de Vila Nova Danços de uma igreja ruínas também que existe em Vila Nova Danços onde estaria esta imagem que é a imagem da Nossa Senhora de Finisterra de Vila Nova Danços ambas têm uns planejamentos rígidos sendo neste caso da Nossa Senhora de Finisterra a figura do menino tem assim uma colocação meio estranha está virada para a frente quase a cair no catálogo no catálogo aparece aparece valorizada este conjunto e a qualidade plástica da Escola de Coimbra na transição do 15 para o 16 e aparece também é referenciado também algumas características que possam lembrar a oficina de Diogo Velho desta Nossa Senhora de Finisterra depois ainda em Vila Nova Danços nós temos aqui duas figuras que é o Rei David e o Prefeta Jeremias que ambas podem ser e João Marujo diz podem ser perfeitamente distribuídas à época de João de Ruão apesar de todos os repintes que tenha e que se tivessem que fossem limpos se afariam ali mais umas coisas mais pertinentes destaca destaca ele o alongamento dos rostos as expressões delicadas e o movimento das mãos nomeadamente o do Rei David o movimento das mãos esta mãozinha que eu tenho uma colega de trabalho que sempre olha para aqui que se chama Sandra que diz que parece a mão de variações no Calvalho que está na igreja de São Sebastião de Alfarelos que é um alto relevo em calcário apresenta um Cristo crucificado ladeado por Maria e João Evangelista inserido num pequeno arco polimubado mas é uma expressão rígida e João Marujo cita Nogueira Gonçalves num inventário de Virgílio Correia em que ele diz que tudo isto permitiria até a dimensão permitiria aqui uma maior liberdade ao artista que não aconteceu e passamos depois para Santa Maria à Virgem Menina ou seja às Santas Mães e esta volta a ser atribuída com mais clareza ainda à oficina de João de Roão e salientando o movimento que se desprende das figuras o movimento que este reputado que nós falharmos percebemos que alguma coisa nos transporta para fora o movimento e a ilusão cria-nos uma ilusão de maior proximidade de um menino de Jesus e até das Santas Mães parece que nos transportam para fora de acordo com o comissário científico da exposição é uma boa obra diz ele depois passamos para o foral de Manuel Lino o foral atribuído a Sôr a 13 de fevereiro de 1513 que esteve exposto na exposição este foral tem uma capa em couro com esferas anilájadas do século XVIII que eu não trouxe aqui mas sim o frontispício do foral que tem uma decoração própria da série dos forais novos da Extremadura uma decoração policromada na primeira página as letras capitulares em três faixas sendo que a primeira da página de rosto tem as esferas anilares que ladeiam as armas do rei do rei depois o pormenor das armas do rei do Manuel que estão sobre um verde e um azul o céu e a terra e por baixo a tarja do Manuel em letras gramas e maiúsculas somos sou eu o rei e por outro mais abaixo o reino do Manuel rei do Algarve que se repete nos forais todos mas que referencia a importância deste reino por outro na Isor na Vila de Isor numa janela entre a Praça de a Praça de Santiago frente à Igreja de Santiago e o castelo existe uma janela manuelina in situ de certeza igual própria que portanto o arco manuelino onde temos a observar as flores e as vieiras em alto relevo está-se a desfazer isto é calcário como as obras todas daquela época mas é provavelmente uma janela de uma casa que ligava uma entrada do castelo e a igreja de São Tiago por onde o aglomerado urbano da vila cresceu em direção ao edifício da Câmara atual foi andando por ali por outro lado outra das marcas do rei do Dom Manuel e que consta neste catálogo é a Capela de São Mateus a capela que foi na comenda de São Mateus também com as reformas do século XVI do tal ciclo construtivo do Manuelino tem uma frontaria com a Alpendra provavelmente semelhante ao que teria a igreja de São Tiago semelhante ou com este perfil tem um óculo uma esfera armilar com a Cruz de Cristo e repete a Cruz de Cristo por cima no cume da de de diz esta torrecineira também será a Manuelina há poucos anos roubaram o cino era de bronze mas foi é verdade roubaram o cino há poucos anos há muitos poucos anos que seria um bom cino de bronze de certeza mas que roubaram roubaram sim pronto é torrecineira era era Manuelina e tem um óculo que tinha um óculo que é um óculo profundo com círculos concêntricos se repararem esta capela tem aqui duas coisas uma é o óculo que é uma réplica um bocadinho mais pequeno e todas as colunas os colunelos por baixo do Alpendre esta coisa do telhado são réplicas também eu fui aluna do doutor Pedro Dias no século passado e ele dizia no mal ao mostrar esta imagem a imagem da igreja de São Mateus dizia eu vi a primeira vez que fui a São Mateus as colunas eram Manuelinas a segunda vez que ele foi a São Mateus já nos anos 80 eu fui aluna dele nos anos 80 já não eram Manuelinas portanto isto são réplicas mas tem a esfera a cruz a cruz e a entrada a porta o pórtico principal com finas molduras e o colonel de arestas com os capiteis de folhagem naturalista Manuelina aquilo que nós designamos Manuelina se repararmos as folhas são semelhantes às batalhinas e as folhas são aquele pormenor próprio daquilo que hoje nos designamos Manuelino porque são da época do Manuel e o óculo que está na sacristia desmontado em exposição este óculo este óculo era o que foi retirado daqui e que hoje está na sacristia naquele suporte em exposição o original o Manuelino é este nesta capela existem ainda azulejos semelhanos são apontamentos pequeníssimos são quatro azulejos num sítio três azulejos no outro nas paredes do interior e o que eu decidi trazer para aqui acrescentei ao catálogo do Manuel os azulejos semelhanos porque porque sim pronto peço desculpa ao autor do catálogo mas pronto estes azulejos estão na capela de São Mateus e existiam outros no pano do altar da capela do sacramento da igreja de São Tiago que no Garagosalves diz eu vi azulejos no pano do altar da capela do sacramento o Garagosalves esteve lá nos anos 40 não foi? 50 portanto a partir daí hoje não estão lá eu nunca os vi estes estão na capela de São Mateus são apontamentos pequeninos são 4 azulejos como este azul sevilhanos de Aresta estão num sítio outros estão juntam uma caixa de esmolas outro estão num outro sítio alguém enxergou graça alguém manteve este apontamento dos azulejos sevilhanos de Aresta é muito interessante a existência destes azulejos provavelmente ou o castelo também teria azulejos um senhor de 80 anos que tem uma casa junto ao castelo disse-me que o sogro quando fez a casa encontrou um fosso muito grande cheio de cacos de azulejos desta época portanto no seu ciclo construtivo Dom Manuel provavelmente também teria mandado ou na igreja de infante ou no castelo ou na própria igreja matriz que os tivessem enterrado ali os azulejos Dom Manuel chegaram lá estes existem e estão presentes na capela de São Mateus hoje são apontamentos apenas mas existem no que diz respeito à arquitetura civil temos ainda em Soro o pelarinho em Vila Nova Danços tem um pilar octagonal tem um capitel de quatro faces vê-se bem rematadas em pirâmide e duas fases têm as esferas em Milares todas as outras fases têm os escudos Dom Manuel num lado já não se vê muito bem e por fim a exposição as tábuas que aparecem recuperadas relembradas como tudo aqui neste livro aliás umas tábuas que hoje estão espalhadas nas naves da igreja e que quando foi feito o estudo o comissário científico da exposição aponta a possibilidade destas sete tábuas maneiristas pertencerem a Belcher da Fonseca Pitouro de Sernais são tábuas que evidenciam características muito específicas e que se podem datar desta época e assim assim como a identificação de uma gravura de Andréia Mantanha que permite comparar com a descida da Cruz com a descida da Cruz esta é uma estampa renascentista que depois circula pela Europa e que permite aos europeus fazerem à maneira de pinturas nomeadamente uma delas estará aqui portanto no centro na parte central a adoração dos pastores Tentecostes e a descida da Cruz e na zona lateral São Marcos São Mateus São Lupas e São João esta autoria carece de algum estudo de algum eventual trabalho mais assertivo da parte de João Marujo e que estará por fazer ainda desde essa altura não sei este painel de tábuas maneiristas aparecem foram restaurados no âmbito desta exposição foram feitos restauros em várias peças ao longo do tempo preparatório para a exposição que seria 95 mas depois passou para 96 e este é o caso estas tábuas foram todas restauradas no âmbito desta exposição neste momento estão expostas no corpo da Igreja de São Tiago esta composição é minha no entanto foi eu que os notei assim mas no entanto é da minha responsabilidade digamos assim é um trabalho que é necessário fazer fazer um estudo assertivo e maior escavar um bocadinho mais surdo sobre estas tábuas maneiristas atribuídas por João Marujo a Belcher na Fonseca por fim e que já o tempo já vai ao longo algumas fotografias da exposição que eu recuporei quase sem dar conta e concluí que nessa altura tiraram-se poucas fotografias pelo menos oficialmente não quer dizer que particularmente elas não existem portanto aqui está uma mostra daquilo que foi a exposição na Igreja da Misericórdia em 1996 com toda esta estrutura feita por António Vieira e pela parte de produção da Comissão Nacional de Descobrimentos e as peças inventariadas pelo Comissário Científico que foram transportadas foram cedidas foram preparadas foram identificadas depois de identificadas todo o trabalho para que toda a gente emprestasse particulares e comissões fabricueiras e podemos ver aqui o São Gabriel o São Brás o Santo António a Finisterra de Vila Nova Danços e a Finisterra de Sour assim como podemos ver aqui ao fundo os painéis de Belchior da Fonseca recuperados e restaurados ficaram expostos neste discurso narrativo que apanha o Grenat e o Cinzento foi uma escolha da concepção desta exposição da Comissão Nacional de Descobrimentos apanha também a tribuna como é que isto se chama o Varadim que separa a parte do altar da parte do povo na igreja e vemos lá ao fundo as tábuas que estão mesmo em frente ao altar da igreja portanto é uma igreja que é grande mas por repente também se tornou um bocadinho pequena para isto vê-se muito bem aqui outra parte onde se vê a tribuna da igreja da Misericórdia que foi inserida assim como um púlpito que não há aqui nenhuma fotografia um púlpito de Renascentista lindíssimo que também não está as fotografias que revelam o início os tribunais momentos desta exposição com a marca da igreja de Finisterra o Castelo um documento do Afonso Henriques e depois apanhamos aqui de lado o São Tiago o São Tiago da igreja Matriz este é o São Pedro ah, era ao fundo o São Pedro sim, ao fundo o São Pedro que é uma imagem lindíssima de um particular sim, de um particular que é uma imagem lindíssima e do São Tiago por outro por fim um um cálice da época do Manuel que ele está adaptado na sua base quem o fez e o ama é de 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 droga no pranto e é uma peça bonita muito simples muito singela mas que está perfeitamente tratada na sua base ao lado do rural por outro por outro lado a parte traseira do São Gabriel e os seus cabelos maravilhosos voltamos outra vez a ver as duas nossas senhoras de Finisterra e o São Brás e o Santo António ao fundo os se calhar os mais romanescos não? o Jeremias e o David com aquela sua mãozinha ao fundo ao fundo o como é que se chama? os painéis os painéis é engraçado eu não me lembrava até estas fotografias não me lembrava onde é que os painéis estavam expostos tinha tentado lembrar onde é que eles estavam e não me lembrei só quando vi que eu percebi e por último os cachorros que se vieram daqui ou para lá os cachorros e a terminar a Esfera Armilar aquela que está na Igreja Matriz de São Tiago em Sor que é o símbolo que identifica um homem o Dom Manuel sem dúvida o rei o Dom Manuel sem dúvida Portugal sem dúvida um país e que identifica também os portugueses a cultura portuguesa há uma marca que é indiscutível na nossa simbologia na nossa construção simbólica e onde quer que seja onde quer que esteja esta esfera é Portugal hoje e durante estes anos todos apesar de não estar na bandeira nacional desde sempre teve um período do século XVIII que depois voltou a cair mas até os próprios regime republicano vão buscar o símbolo do Dom Manuel a Esfera Armilar e a Coloco um símbolo real monárquico e com um regime diferente e colocam a esfera na bandeira nacional é assim que qualquer Coca-Cola não existe eu lembrar-me ia mais do peixe ou mesmo da lua portanto é aquilo que nos identifica a todos como povo como cultura como rei e está na igreja matriz de Sor sendo que João Paulo Iberê Costa no livro Episódios da Monarquia Portuguesa diz claramente que esta é a primeira marca existente na história da arte portuguesa de Esfera Armilar daquilo que identifica o Dom Manuel ainda antes dele ser rei é aqui na igreja matriz de Sor onde ela está em 1490 foi o que disse não fui eu escreveu escreveu disse obrigada peço desculpa pelo tempo que escreveu